No capítulo anterior Tá, mas qual é essa conversa séria que você quer falar pra mim? O QUÊ? E agora com o capítulo de hoje Eu estava visionado por tanto tempo Mas finalmente eu fui libertado Eu cheguei aqui pra salvar o dia Eu sempre ficarei com você Porque sou seu herói Eu vim te libertar Agora que te libertei Quantas coisas que eu quero te mostrar Quantas coisas que eu quero te mostrar Eu preciso falar com ela Ela é muito bonita E aí moça bonita, tudo bem? Tudo bem O que é isso que você está lendo? É um livro que ele te ensina como o que você anda de esquente Bora aproveitar pra dar um beijo na boca Prometo que eu não conto pra ninguém Tá bom, você venceu, Dani Aham, eu sabia O Dani estava namorando uma garota Agora é só postar essa foto Na internet Tchau 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 Tchau